e aí meu povo saudade de mim espero que sim né vou estar decorando aqui essa garrafa de suco de uva com tubo de papelão essa fita uma cabaça e essa garfinha pet que eu cortei aqui tudo já fiz papietais agora vou estar montando aqui vou mostrar vocês né esse tubo de papelão vai vir aqui em cima aí vou passar cola quente aqui também vou colar a cabaça vou pegar essa garrafa pet vou tá colando aqui em cima também desse jeito depois vou vir com a fita para ficar mais resistente ó vou estar passando a fita aqui tá vendo já passei aqui em cima também ó aqui em cima ficou desse jeito aí agora vai pegar cola branca né aqui eu botei um pouco d'água com pincel e papel né esse aqui é que saco de que coloca pão e também você pode tá fazendo com revista jornal entendeu vamos tá fazendo papietagem né super fácil todo mundo aí já sabe e volto vou começar agora a parte de cima aqui ó galera a lista de materiais vai estar na descrição do vídeo se você é novato aqui no canal peço por gentileza se inscreva no canal ativo sino me ajude a compartilhar aí ok continuar aqui a fazer papietagem né e aí a hora que ficou agora essa parte de cima aqui pessoal eu peguei uma massa de biscuit ó fiz aqui né uma ponta aqui aí ficou desse jeito deixei secar né e vim aqui com a papietagem fiz todo de novo ó pronto agora que você vai pegar o papelão vai tirar essa parte de cima tá vendo e vai ficar assim e aqui eu já fiz algumas tiras maiores menores mais larga mais fina entendeu e agora que eu vou tá montando aqui na garrafa vou tá colando vou pegar cola quente e vou tá colando aqui aí você vai fazer a sua decoração aí eu vou colocar uma tira aqui outra aqui também tá vendo essa grossa vou colocar aqui em cima e aí vou fazendo do meu jeito aí vamos lá aqui ficou desse jeito né coloquei aqui em cima tudo e aí eu pensei e disse ai vem a ideia vai vai surgindo né aí só vou colocar umas tiras aqui do lado que essas tiras não estava no projeto de eu fazer essa garrafa né ó aí eu disse ai vou colocar umas tiras aqui e vamos ver se vai ficar legal né se caso não ficar legal vocês não colocam faz do jeito de vocês ok aí vou colocar aqui também ó tá vendo então vou tá colando e volto aí ó colei ficou desse jeito eu achei que essa parte de cima aqui ficou muito vazia né então vou tá colocando aqui também ó tá vendo olha só então vou colar aqui prontinho ó colei como vocês estão vendo aí ó tá vendo aqui em cima pessoal eu passei cola quente ó tá vendo bastante cola quente aqui em cima pra dar esse design aí ó tá vendo olha só como ficou aqui ó eu peguei a massa de biscuit fiz umas bolas colei aqui aí vou tá pegando aqui pra mostrar vocês como foi que eu fiz eu tô fazendo com essa cor azul porque eu tenho aqui né aí vou tá usando se eu fizer as bolinhas aí vai pegar cola branca aqui eu coloquei duas essa parte aqui coloquei três aqui uma aqui mais uma e aqui duas aqui em cima você vai pegar as bolinhas colocar e apertar um pouco ó achatar um pouco as bolas ó desse jeito aí tá vendo tá vendo ó pronto já coloquei em todo aqui aí vou pegar a caneta ó e você vai dar esses furos ó você vai tirar a parte que escreve né e fazer esses furos ó essa marcação aí ó tá vendo tá vendo ó tá vendo ó tá vendo ó tá vendo ó agora vou pegar o spray na cor preto vou estar pintando vou estar pintando toda a garrafa vou deixar secar e volto aqui já secou tá vendo e agora pessoal eu vou usar essa parte na cera ouro velho ó tá vendo eu vou usar o pincel e com os dedos também primeiro vou tá iniciando com os dedos essa parte aqui pessoal ó você vai passar para baixo e as essa que tá de lado assim você vai passar desse jeito que eu tô passando ó tá vendo você vai seguindo certinho conforme o você colocou o papelão ó tá vendo ó aí você vai passando em toda a garrafa essa garrafa vai pro meu amigo hélio né ele viu gostou o leo eu quero comprar essa garrafa aí vai para o hélio canal mundo das artes vou deixar o link dele aqui embaixo para vocês lá conferir o canal dele aqui pessoal ó essas bolinhas você passe bem uma quantidade boa para ressair ó aqui em cima também onde eu passei a cola quente ó você passa também bem aqui para ressair e agora chegou a hora do pincel essas partes aqui ó que o dedo não vai não alcança você vai passar com o pincel ok olha só tá vendo aqui ó nessas partes aqui você vai passar com o pincel tá vendo aí desse jeito aí para ressair já passei em tudo aqui ó ficou desse jeito aí pessoal se vocês quiserem passar o verniz fica show de bola saber esse não vou vernizar não pronto se inscreva no canal aí meu irmão hélio mundo das artes vai para você ok ok ok